A primeira vez Pensei até que fosse uma miragem Ao me aproximar, tentei falar, faltou coragem A primeira vez que eu te vi Também apaixonei, senti que era amor de verdade A primeira vez que eu te vi Também apaixonei, senti que era amor de verdade Me apaixonei Quando vi os teus lindos olhos brilhando Em outra direção olhando E eu não existia pra você Me apavorei Quando vi o seu sorriso Vivo se abrindo, despedindo e indo Chorei sem querer Pensei que eu nunca mais ia te ver Chorei sem querer E eu sem uma chance pra dizer O quanto estava apaixonado Por você A primeira vez Que eu te vi No peito No peito o coração bateu a mil e explodiu Ao me aproximar, senti no corpo o arrepio A primeira vez que eu te vi Também apaixonei, sonhei, tentei falar Mas a voz não saiu Mas a voz não saiu A primeira vez que eu te vi Te damei, apaixonei, sonhei, tentei falar Mas a voz não saiu Me apaixonei Quando vi os teus lindos olhos brilhando Em outra direção olhando E eu não existia pra você Me apavorei Quando vi o seu sorriso Vivo se abrindo, despedindo e indo Chorei sem querer Pensei que eu nunca mais ia te ver Chorei sem querer Pensei que eu nunca mais ia te ver Chorei sem querer Eu sem uma chance pra dizer O quanto estava apaixonado Por você Eu abandonarei Por você Por você Por você Eu deixarei Por você Por você A CIDADE NO BRASIL